Sei lá, tem tanta coisa que a gente não diz E se pergunta se anda feliz Com o rumo que a vida tomou No trabalho e no amor Se a gente é dono do próprio nariz Ou o espelho é que se transformou A gente não se reconhece ali No oposto de um vis-à-vis Por isso eu quero mais Não dá pra ser depois Do que ficou pra trás A hora que já é Por isso eu quero mais Não dá pra ser depois Do que ficou pra trás Na hora que já é Do que ficou pra trás Do que ficou pra trás Do que ficou pra trás Do que ficou pra trás